Bem-vindos, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Pega pra mim caderno, livro 4 e estojo, moçada. Bora lá. Oi, Davi. Pois não? Professora, que ontem você falou que ontem eu podia falar de jogos, mas não era pra eu falar de jogos. Eu escrevi jogos ali porque eu não tinha nada mais pra escrever, aí eu mostrei ali pra eu falar de alguns jogos depois. Beleza. No tempo certo, combinado? Obrigada. Emanuel, fala comigo. Pois não? É que eu professor aqui, a gente dá boa tarde. Boa tarde, meu amor. Boa tarde. Boa tarde a todos, viu, galera? Vai, Eduardo. Sejam bem-vindos. Eu também quero falar boa tarde, gente, né? Boa tarde. Oi, Filipão. Qual é, Filipão? Que me chamou aí. Eu só queria dar uma boa tarde. Beleza. É que eu cheguei agora. Você chegou na hora certa, Filipe. Fique em paz. Pessoal, muito boa tarde. Sintam-se abraçados, beijados, cheirados por mim nessa hora. Combinado? Duas coisas importantes. Hoje, nós vamos... Boa tarde, Luluzinha. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Sofia. Boa tarde, Eduardo. Eduardo. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde, Vitor Alexandre. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Maria Fernanda. Danilo. Alice Jesus. Melissinha. Lavinia. Larissa. A cadeira do Arthur Freire. Boa tarde. Boa tarde para o Davi. Boa tarde, Paloma. Boa tarde, Gilmara. Boa tarde, Aninha. Boa tarde para todo mundo que está aí na nossa aula. Ah, agora a cadeira do Arthur vai ter gente. Está chegando aí. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Sofia. Pega para nós aí o caderno para a gente escrever a data, a aula, a página que nós iremos começar a trabalhar, para que a gente não perca tempo, certo? Sejam muito bem-vindos. Enquanto eu compartilho a telinha com vocês. Pega aí os cadernoques. Os cadernex. Cadernos pronto. Maria Cecília chegando no pedaço. Data de hoje, 18 do 11. Passamos do meio do mês já. Cheirinho de final de mês, com muita fé, com muita energia para a gente gastar. Aula 72 ou 72. Livro 4, páginas 70 a 73. É as páginas que nós vamos trabalhar hoje. Então, eu vou pedir que você registre para que nós possamos dar seguimento aí à nossa tarefa. Beleza? Oi, Bernardo. Pois não. Que queres. Laurinha, seja bem-vinda, princesa. Boa tarde, professora. Boa tarde. Espera aí só mais um pouquinho que eu estou copiando a data. Gente, eu nem estou correndo. O que vocês estão pedindo para eu esperar? Relaxa. Bora lá. Só copiem. Bora, Emanuel. Pois não. Eu já copiei. Beleza. Pessoal, quem já copiou, que já agilizou a mão aí, vai fazer a fineza. Fecha o caderno e abra o livro na página solicitada. Fala comigo, Rafaelle, sua gatinha. Liga o som. É que sexta-feira eu não vou participar da aula de arte por causa que eu vou ir para o Sesc. Aí eu vou ir para o Sesc e depois... Depois você assiste a aula gravada. Beleza? Hoje em novembro vai ser o meu aniversário, por isso que eu não vou participar sexta-feira da aula de arte. Mas sexta-feira é seu aniversário, certo? Não, no sábado. Então, aí você assiste a aula depois para você poder fazer a atividade. Combinado? E na segunda você me lembra para a gente cantar parabéns para você. Tá bom. Beleza. Bora lá, gente. Oi, Felipe. Que queries? Gente, na hora que eu... Eu não estou com a uniforme, não. Porque é porque eu acho que ela está suja. Beleza, Felipe. Nós não vamos brigar por causa disso, não. Tá bom? Pessoal, vamos lá, então. Página 70, senão a gente acaba não conseguindo vencer. Se toda hora eu parar para ouvir um lesco-lesco... Todo mundo conseguiu copiar lá a data, o assunto, o impasse? Lulú, está bem aí, Lulú? Quer falar? Liga o microfone. Qual que é o número da água? Vou voltar para você. 7 e 2. Tá. É só isso, Lulú, que faltava? Então, beleza. Bora lá. Pessoal, então, olha. Vamos lá trabalhar. E depois a gente volta aqui na telona com fé em Deus para a gente conversar. Na página 70, está pedindo para a gente brincar de caça-sequência. A sequência, ela pode variar de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5. Depende de que maneira nós vamos construir uma sequência. O autor já construiu. Então, você vai pegar para mim o lápis vermelho. O lápis vermelho. Todo mundo pegando o lápis vermelho. E nós vamos colorir a primeira sequência. A primeira sequência é 2, 4, 6 e 8. Então, você vai lá. Vai pegar o seu lápis vermelho. E vai colorir a sequência aqui, olha. Nós vamos colorir essa sequência, olha. 2, 4, 6 e 8. Os números da sequência tem que estar um do ladinho do outro. Se você não colorir um do lado do outro, você está colorindo a sua sequência errada. E aí vai dar ruim para o seu lado. Combinado? Terminou de colorir a sequência de vermelho? Você pega para mim o seu lápis laranja. Certo? Professor, eu não tenho laranja. Ai, gente. Ó. Faz igual eu. Não tem tu, vai tu mesmo. Eu não tenho laranja. Então, eu vou fazer de vinho. Mas você sabe que é laranja, certo? E aqui eu vou colorir a sequência. Em pé, por quê? Porque é 1, 2, 3, 4, 5. É sequência de 1 em 1, ó. Então, eu vou colorir esse em pé, ó. Até o número 5. Essa é uma sequência vertical. Porque os números estão todos em pé. Você não precisa sair fora do quadradinho. O meu aqui, de vez em quando, dá uma saídinha por causa do material que eu estou usando. Mas você está usando um material que dá para você fazer com qualidade. Terminou de colorir a sequência 1, 2, 3, 4 e 5. Que é de 1 em 1. Você vai pegar ou roxo, ou lilás, tá? E nós vamos colorir a sequência. 11, 14, 17, 20. Essa é uma sequência de 3 em 3, olha. 11, aí eu conto. 12, 13, 14. Contei mais 3. Então, eu vou achar aqui, ó. Também é uma sequência vertical, ó. 11, 14, 20. Achou o número, colora a sua sequência. Essa atividade aqui, o autor achou que vocês estavam lá no maternalzinho. Oi, Davi. Oi, Bernardo. Desculpa. Professora, e o azul, o verde, você não fez? Claro, eu estou fazendo na sequência. Eu fiz a primeira sequência primeiro. Não adianta você querer passar na frente de ninguém, não. Aqui é na ordem. Calma o coração aí. Pode deixar que aqui eu domino. Fica calmo, ó. Primeiro fizemos a primeira sequência, a segunda sequência, a terceira. Agora nós vamos para a linha de baixo. Não adianta eu correr, porque senão tem gente que vai se perder, e aí? Matemática é coisa séria, é coisa de prestar atenção. Não adianta eu querer correr, não. Agora nós vamos para as próximas sequências, que são as de baixo. Então, você pega o seu lápis azul e nós vamos para a sequência. Então, um, três, cinco, sete, nove. Então, está aqui, ó. Um, três, cinco, sete, nove. Só a sequência de números ímpares. Penúltima sequência, nós vamos para lá. Seis, nove, doze, quinze. Então, está aqui, ó. Seis, nove, doze, quinze. Desculpa, vamos lá. Eita, beleza. Saúde para mim. E a última sequência aí, ela está de cinco em cinco. Zero, cinco, dez, quinze, vinte. Então, vamos para a última sequência lá embaixo. Coloriu todas as seis sequências. Tem que ter seis cores aí na sua tabelinha de números. Vencemos a primeira atividade proposta. Agora nós vamos para a segunda atividade. Certo? Posso caminhar? Tranquilo aí? Todo mundo? Então, bora lá. No exercício dois, nós temos duas crianças. Nós temos o Alfredo, que é um menino. E nós temos a Juliana, uma menina. O Alfredo tem uma nota de dez e quatro moedas. Ô, Larissa. Liga seu microfone aí, Larissa. Oi. Larissa, quatro moedas de um dá quantos reais? Quatro, quatro. Quatro reais. Muito bem. Viu que a Larissa está prestando atenção, galera? Larissa está, ó, chique no negócio, prestando atenção. Obrigada, viu, Lala? Então, aqui, olha. O número dez já está aí. Eu vou vir aqui e vou escrever o número quatro, que é o número de moedas que ele tem. Certo? Combinado até aí? Ô, Lavínia, liga seu microfone aí, querida. Lavínia, ele tem uma nota de dez, mais quatro moedas de um. Quanto que ele tem ao total? Dez, mais quatro? Quatorze. Quatorze. Eu gosto dessa galera que elas estão prontas para falar. Então, aqui, você vem, escreve. Parabéns, viu, Lalazinha? Fala com a vovó que eu mandei um super beijo para ela. Mandou ela voltar. Ela está viajando? Não. Ah. Fui no médico. Ah, então tá. Mas ela está bem? Então, tá bom. Fala que eu mandei dois beijos, então, para ela. Olha o Vitão aí, gente. Olha o Vitão, meu amigão. Vitão? Vitor Pinheiro? Pois não, querido? O que você deseja? É assim, minha avó me ligou e aqui o som para mim está baixo. Ô, Vitor, eu não consigo aumentar mais o meu microfone. Ele está no máximo. Olha aí o teu. Se você consegue, no seu volume aí, se consegue aumentar. A gente vai tentar sair e entrar. Combinado. Tá. Deixa eu pedir a ajuda. Luísa, é você que eu quero. Luísa, que nota é essa que a Juliana tem aí? Dez. 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 Pera aí. Vou pôr você para fazer esse aí todo. Pera lá. Eu sou dessas. Dez. E aí já está escrito quantas moedas ele tem, certo? Certo, Luísa? Dez mais oito dá quanto, Luísa? Luísa está fazendo a conta, hein, gente? Olha que legal. Essa menina está craque na matemática. Dez e sete. Não. Errou. Bora lá. Põe o dez na cachuleta e conta mais oito. Ninguém precisa rir do colega porque parou de dar spoiler aí. Todo mundo tem direito de pensar e ela é inteligentíssima. Não precisa de spoiler de resposta. Isso chama respeitar o outro. Lulu dá conta. Dezoito. Muito bem, Lulu. Sabia que você era fera. Eu não tinha dúvida. Às vezes a gente fica agitado, preocupado, com medo de errar. Mas não tenham medo de errar. Nós estamos aqui para errar e acertar e ninguém precisa rir porque aqui ninguém sabe mais do que ninguém. Todo mundo sabe o mesmo tanto, beleza? Nós estamos aqui para crescermos juntos. Lembra da história de ontem. O país do respeito, da amizade e do amor para conseguir a paz. Se eu não respeito o meu colega, eu vou ser respeitado? Pensa bem. Pensa bem se vai dar certo isso aí. Ok? Ô, Vitor, tá me escutando agora, Vitor Pinheiro? Sim, tô escutando bem. Ah, então beleza. Bora trabalhar, então. Próxima página. Página 71. Lulu, também te amo demais. Você e todos os colegas, ok? Vocês moram no meu coração. É, eu vou chamar um povo aí para me ajudar. Dupla dinâmica. Liga aí o microfone, dupla dinâmica, Aninha e Palominha. Uai, tá faltando um aí, né, gente? Aí, geralmente, é um trio, é uma dupla. Tá faltando um aí. Cadê o Guelho? O Guelho foi no médico. Mas ele tem? Ele tá bem? Tá. Ah, é que ele foi... Rotina. Concei de rotina. Concei de rotina. Então tá bom, que aí a Tcheliane fica preocupada. Então vamos lá. Ô, Paloma, vamos você e depois Aninha. Olha aí. Olha aí na telinha, olha. Ah, já tá? Página 71, exercício 3. Eu tenho aqui, ó, o número 10 e tenho o número 15. Pra eu formar 15, o 10 tem que juntar com mais quantos? 5. Gema, esse povo é bonito demais. Meu Deus do céu. O vovô Simbal deve ficar doido. Parabéns, Palominha. Ô, Aninha, agora eu quero você, Aninha. Obrigada. Bindeza. Aninha, eu tenho aqui o número 11. Como é que eu faço pra formar o 11? Quem e quem que eu vou juntar? 10 e 1. Ô, meu Deus do céu. É o meu orgulho essas garotas. Parabéns, Aninha. Sucesso absoluto, meu Jesus. É por isso que essas meninas brilham. Eu quero esse cara ali. Pera lá. Pera lá, gente. Ele fugiu da tela. Af. Af. Que eu acho que agora eu sou dessas. Que é de um menino, meu Senhor Jesus, minha Nossa Senhora do Pepé do Socorro. Ah, ele aqui. Eu quero é ele. O cara da matemática. O Danilo. Você pode nos ajudar, Danilo? Posso. O Danilo, eu quero formar o número 17. Eu já tenho aqui, ó. O 7. Aí eu tenho que colocar que número aqui em cima pra dar 17? O 7. 10. Mas o Danilo é fera mesmo, gente. Parabéns, Danilo. Você é um orgulho pra mim. Obrigada. Você é sucesso. Ô. Gente, cadê a criaturinha? Sumiu. Eu quero... Ah, ele aqui. Esse Davi só sume na hora que a gente precisa. Davi, é você. Sim. Davi, quantos clipes eu tenho no pacote? Tá escrito aí no pacote. Quantos que eu tenho? Olha lá no pacote. 10. 10. E fora do pacote, velho? 9. Quantos eu tenho? 9. Os dois juntos formaram que número, Davi? 19. Muito bem, Davi. Parabéns aqui. Parabéns, sucessão. Bora lá. Agora eu vou chamar um cara que é inteligente também, viu, gente? Eu vou contar pra vocês. Aqui fica difícil da gente falar assim, vou chamar o menino porque o menino é mais inteligente. Ô, Filipe, liga esse microfone aí. Filipe, presta atenção. Nós vamos completar o quadro da caneta, tá, Filipe? Um beijo, Jana. Lindona. Então, olha, Filipe, uma caneta, Filipe, custa dois reais. Então, eu vou pôr aqui primeiro, ó, o número dois. O resto é você, hein, Filipe? E duas canetas, Filipe? Olha pra tela, Filipe. Olha pra tela, Filipe. Olha pra tela, Filipe. Quatro. Quatro, Filipe. Muito bem, Filipe. Filipe, olha pra tela. Olha pra tela. E três canetas, Filipe? Não pergunta a sua mãe, não. Olha pra tela e responde. Seis. Seis, isso mesmo. Agora a mãe não vai te ajudar, não. É você olhar na tela. Vamos lá, Filipe. E quatro canetas, Filipe? Oito. Oito. E cinco canetas, Filipe? Oito mais dois. Quanto que é, Filipe? Agora conta nos seus dedos aí. Deixa eu ver se você tá craque. Oito mais dois. Oito mais dois. Conta nos seus dedos. Arthur, prepara aí que você é o próximo. Quanto, Filipe? Dez. Muito bem, Filipão. Ó, apertei até o lugar errado. Tanta emoção com o Filipe. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eita, maravilha. Muito obrigado, Filipão. Agora é o Arthur. Bora lá, Arthur. Sem spoiler, sem nada. É no VaptVupt. Liga seu microfone. Bora, Arthur. É, sim. Eu tenho certeza. Um caderno custa cinco. Dois cadernos custam? Dez. Dez. E depois o cara fala que não é bom na matemática, DJ. Que elogio, né? Vai lá, top. E três? Três. Dez mais cinco. Quanto que dá dez mais cinco? Quinze. Quinze. Não vale spoiler da vovó, não, hein? Olha, olha. Eu tô de olho nessa vovó abençoada. E quinze mais cinco? Quinze mais cinco é quanto? Quinze mais cinco. Põe o quinze na cachuleta e conta. Vinte. Vinte, muito bem. Fiz até errado. Fiquei emocionada, gente. Eu fico doida com vocês. É por isso que eu fico maluquinha. Vintão. Vinte. Vinte é a minha idade. Nem de profissão, porque já passou. E vinte mais cinco? Vinte. Vinte e cinco. Muito bem, Artuzão. Cara, parabéns. Top em matemática, viu? Sucesso. Pessoal, então, olha aí. A primeira tabela foi toda de dois em dois. E a segunda tabela do preço dos cadernos, nós contamos de cinco em cinco. Olha que legal. E eu ponho vocês doidinho da peruca. Podemos seguir? Vamos seguir. Vamos seguir. Podemos? Todo mundo aí. Sofia, lindona. Sua princesa. Olha a Julinha, gatinha. Felipe. Olha a mão escrevendo onde não deve. Ai, ai, ai. Santa periquita. Próxima página, galera. Bom, essa página aí é difícil, hein? Prepara. Vou chamar também. O que você aprendeu? Eu quero ver o que você aprendeu agora e agora. Sandra e Cláudia estão lendo um livro para fazer um trabalho da escola. Sandra. Gente, essa aí é difícil. Leu setenta e três. E Cláudia leu noventa e cinco. Eu vou pegar o Bernardo. O Bernardo gosta muito de pôr os outros apertados. Então, eu vou pôr ele apertado agora. Liga o seu microfone aí, Bernardo. Vamos lá. Bernardo. Vamos lá que eu estou preparada. Isso mesmo. Eu gosto de gente que esteja preparada, né? E Cláudia leu noventa e oito. Quantas páginas Cláudia leu a mais que a Sandra? Então, você vai fazer para mim. Nove. Oito menos três. Nove menos três. Oito menos três. Que aí você vai fazer essa operação. Nove. Oito. Menos setenta e três. É cinco. Oito menos três. Cinco. Nove menos sete. Bora lá. Três. Nove menos sete. Não é três. Bora lá. Tem nove brigadeiros. Você comeu sete. Sobraram quantos? Bernardo, põe nove dedos. Dois. Dois. Isso mesmo. Viu, Bernardo, que a gente também tem dificuldade em algumas coisas. Que número formou, Bernardo? Nove. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Então, Cláudia leu vinte e cinco páginas a mais. Pode fazer o cálculozinho assim do lado, tá, gente? Para vocês verem que é unidade debaixo de unidade. Dezena debaixo de dezena. E quando a gente faz essa operação assim, fica mais fácil para a gente entender, ok? Combinado? Dúvida, Arthur? Dúvida, Arthur? Tá com dúvida? Tá com dúvida? Aham. Qual é a dúvida? Ah, não entendi nada disso aí. Então, presta atenção. Eu não estou preocupada se eu vou dar conta de fazer tudo, não, tá, gente? Eu não quero é dúvida, olha. A Cláudia leu noventa e oito páginas. Então, eu coloquei aqui, ó, o número noventa e oito, porque ele é maior. A Sandra leu setenta e três. Presta atenção na tela, rapaz. Depois você copia, porque senão você não entende. Aí eu pus o setenta e três. Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. Certo? Até aí? Aí ele fez oito menos três, ele achou cinco. Nove menos sete, ele achou dois. Então, ele conseguiu achar o resultado de vinte e cinco quando ele fez uma subtração. Ok? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Eu vou fazer essa aqui rapidinho com vocês, pra gente vencer essa página. Ok? Mas não preocupa, não. Se tiver dúvida, aí eu vou anotar, levanta a mão e na quarta-feira que vem, que é aula ao vivo de novo, eu sano essas dúvidas. Combinado? Então, eu tenho aqui, olha, tá pedindo pra completar essa tabela. Eu tenho quarenta e nove e eu tenho sessenta e nove. Então, eu vou colocar vinte, porque é o número vinte somado ao quarenta e nove, que vai me dar o resultado de sessenta e nove. Aqui eu vou completar com o número sessenta e quatro. Por que, professora? Porque quando eu somar, sessenta e quatro mais vinte e quatro vão virar oitenta e oito, porque quatro mais quatro é oito e dois mais seis é oito. Na terceira, eu vou ter sessenta e oito. Por que, professora? Na quarta, eu vou ter noventa e oito, porque três mais cinco é oito. E um mais oito é nove. E na última, eu vou montar um número aqui, tá? Eu vou pôr aqui sessenta e cinco. E vou pôr aqui setenta e sete. Por quê? Porque dois mais cinco é sete e um mais seis é sete. Ok, professora? Ô, Vitor Alexandre, liga seu som aí, Vitor Alexandre. Vitor Alexandre? Para eu somar cem reais, quantas notas de cinquenta eu preciso, Vitor? Cem reais, Vitor? Quantas notas de cinquenta? Hein, Vitor? Sabe o que você é? Cinquenta. Quantas notas de cinquenta você vai ser? Cinco mais cinco é quanto? Cinco. Quantas vezes você precisou de cinco? Cinco. Ô, Vitor, olha para a tela, Vitor. Olha quantas pessoas? Duas, né? Isso. Vitor, olha, você tem uma nota de cinquenta, que é uma mão, a outra nota é de cinquenta. Quantas notas de cinquenta você tem? Duas mãos. Duas. Duas, muito bem, Vitor. Vitor, obrigada. Vitor Pinheiro. Bora lá, Vitor Pinheiro. Você tem, para formar cem, você precisa de quantas notas de vinte? Duas. Não, olha aqui, olha. Olha, vinte. Olha para a minha, para a tela. Gente, olha para a tela que fica mais fácil, tá bom? Beleza, obrigada. Se olhar na tela, resolve. Rafaeli, para formar cem reais, quantas notas de dez você precisa? Liga o microfone. Liga o microfone. Dez. Dez. Muito bem, Rafinha. Giovana, posso perturbar você, princesa? Giovana, para formar cem reais, quantas notas de cinco você precisa? Olha aqui, olha. Conta na tela comigo. As minhas mãos e as suas mãos. Conta aí. Dez. Vinte. Isso mesmo, vinte notas. Muito bem. Essa Giovana é top de linha. Parabéns, Ju. Parabéns, princesa. Tranquilo, putada? Sim. Três, lindo. Então, bora lá, bora lá, bora lá. Será que a gente... Todo mundo finalizou essa página aí, ou é, Emanuel? É que só falta dois minutos. Falta dois minutos cravados. Tranquilo. Vamos para a próxima e última página, para ver se dá conta. Certo? O Alice Jesus, eu tenho dois coelhos e eu tenho oito cenouras. Quantas cenouras cada um vai ganhar? Qual que é a metade de oito? Quatro. Quatro. Muito obrigada, Alice. Quatro. Ok? Pessoal, a equipe azul fez dez, vinte, depois fez onze e vinte. Então, eles fizeram cinquenta e um pontos. A equipe verde fez seis com vinte, vinte e seis, trinta e seis, quarenta e oito. Quem venceu, Sofia? Quem venceu, o verde ou o azul? Quem fez mais pontos? Vai terminar, se não falar rápido. O verde. Olha lá, quem tem mais pontos? O azul ou o verde? Aonde que tem mais pontos, Sofia? Azul. Azul. Muito bem, Sofes. Quantas coisas? Parabéns, Sofes. Azul. Quantos pontos ele fez a mais? Três. E aí, eu venci as páginas de hoje. E eu vou ficando por aqui. Você vai ficando por aí. Um beijo estralado. Um mega abraço apertado.